Música Imagine seus eficazes sabendo E sua cabeça estará prêmio E a recompensa fosse apenas dois reais Mas muita gente tenta se roubar sua paz Imagine ter sua família contra ti Teus amigos e também os teus colegas E você não confiar sem mais ninguém Só no papai do céu e o resto já era Inimigo também quer conquistar sua confiança Pra morde na minha hora te atacar pelas costas Por isso que a bíblia te alerta Pro ser vigiado O papai do céu escreve certinho Por linhas tortas O inimigo também quer conquistar sua confiança Pra morde na minha hora te atacar pelas costas Por isso que a bíblia te alerta Pro ser vigiado O papai do céu escreve certinho Por linhas tortas Imagine seu sistema corrompido Imagine seu sistema corrompido Arterasse a sua ficha De trabalhador digno Pra um criminoso qualquer E enganar E enganasse toda a população da cidade Com calúnia de informação E o que mais ele quiser Imagine se você sofresse a maior injustiça Imagine se você empacotasse por engano Tudo isso por obra do inimigo Doido pra morte e ferrar E tem fracassado por muitos e muitos anos O inimigo também quer conquistar sua confiança Pra morde na minha hora te atacar pelas costas Por isso que a bíblia te alerta pro ser vigiado Papai do céu escreve certinho Por linhas tortas